Uma grande festa em Chicago. Que isso? O filho pródigo retorna à casa. Nascido nessa terra, Chicago. A volta de CM Punk. Quem diria, no final do War Games, CM Punk vem dar mar da sua graça. E o público aqui em Chicago vai a loucura. O revolucionário. O homem que soltava Spide Bombs. Ele que sacudiu os pilares da WWE. E está de volta à casa. CM Punk. O que é? O que é? O que é? CM Punk, do que? O que é? Não, 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 não. CM Punk? Chicago, dejo no Chicago de CM Punk! Oh, isso foi entrou! CM Punk que se tornou na WWE! Oh! Oh... Mais vai me voltar à Chicago de novo. Eu vou primeiro me dar um grande carção. O meu braço! Oh! Quoi? Não! 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 Não é possível. Não, ele é realmente lá ou não? Ele é realmente lá ou não? Não, não, não... THE BEST IN THE WORLD! CM Punk é lá em Chicago! Ele é de volta à la WWE! É incrível! Christophe, o que estamos vivendo no Survivor Series Wargames! What a return! Todo mundo pensava que ele não ia voltar aqui, à la WWE Entertainment, mas ele nunca deve dizer! FIBER Series Wargames! Oh! Bodo, Bodo! No way! Is he really here? In Chicago! Oh! Ele viu! Yeah! Oh! O que é isso? Ele está lá? Ele está realmente aqui? Ele foi um pouco tempo. Eu não entendi a vida. Ele não está mais. Ele está em pé. Ele está em pé. Ele ainda está mais em pé. Ele não está mais. No, meu Deus! É só um, meu Deus! Ele está em pé. Ele está em pé. É a realidade verdadeira em W. Ele está em pé. O que o mesmouco. Ele está em pé. Ele está em pé. O que você quer? O que você quer? O que você quer? E aí, ainda mais uma vez. Oh, tem uma tinta de empa, Donny. Tem empa, Donny. Tem empa. Tem empa. Tem empa. Tem, tem empa. Tem empa. Tem empa. O que? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, 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 oh. Wow. Ele está em volta. Ele está em volta. Ele está本当, Ele está eternamente para Deus. Wow. Wow. Oh, meu Deus. Tentuku.